Caraca, baby, que da hora. Nossa, olha. É, eu particularmente adoro como tem cocôzinho de pássaros aqui nessa mesa. Que paisagem bonita. É, também é legal. Peraí, peraí, peraí. Estamos sozinhos, né? Então não tem nem que dor. Baby. Não! São eles! Meu Deus! Salve, gordinhos e gordinhos da família. Senhor, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo! Travou no disco aí. Sem patrocínios que vocês não me pagam. Tá? Antes de começar o vídeo, já deixa aquele grande like. Se inscreva no botãozinho vermelho. Por favor, se inscreva que a gente tá aí quase, quase chegando a 30 mil inscritos. E também tá aparecendo aqui, ó, todas as redes sociais. Sigam lá, porque a gente posta muita coisa lá também, fora do canal aqui, hein? Então, é nóis. Uau! Gente, quanto tempo, hein? Desde janeiro que a gente não faz o videozinho pra vocês, cara. Que saudades de vocês. Mas o que a gente tá fazendo num parque, né? Não sei. Vamos lá. Você já ouviu o título, não é mesmo? A gente veio aqui pra conversar com vocês. Lembrando que a gente tá num parque, vai ter barulhos, vai ter crianças e tudo mais. Tem passarinhos, tem esquilos, enfim. Tem vários esquilos pegando o lixo da lixeira que está aqui do nosso lado. Só a rabinha aparecendo. Isso. Enfim, rapaziada. A gente veio aqui pra conversar com vocês. Explicar pra vocês que ainda não é o retorno 100%, né? Não com a frequência que a gente gostaria de postar vídeos. Por mim, eu postava todos os dias. Sim, por nós também. Por mim e por ela, a gente postaria todos os dias. Mas ainda não é o... Ainda não chegou a esse momento. Mas a gente veio porque a gente precisa dar novidades pra vocês. A gente precisa conversar com vocês. Nesses últimos cinco meses, certo? Cinco? Cinco meses, por aí. Cinco, seis meses. Desde o último vídeo. Seis, infelizmente. Desde o último vídeo que a gente postou. E, aliás, se você não segue nossas redes sociais, Instagram, sigam. Porque lá a gente tava fazendo direto desde que a gente postou o último vídeo. De tudo que vinha acontecendo. Eu tenho sentido muito a falta desses momentos. como este, de gravar vídeos pra vocês. Eu tenho sentido a falta das nossas brigas de casal. De quando ele ficava horas e horas editando. E eu queria um pouco de atenção. Eu tenho saudades disso. Falta de tudo, né, cara? De fazer um roteiro pra vocês. De, sei lá, ir pra um lugar só pra gravar pra vocês. Eu tenho saudades dos problemas de posicionar a câmera. Tenho saudades dos problemas de barulho. É incrível. Toda vez que a gente começa a gravar, passa um avião. Como? Como que acontece isso? Exato. Não tinha aviões aqui. Era só a gente ligar a câmera. Em casa. Não passava nenhum avião. E aí a gente... Só foi pegar a câmera pra gravar pra vocês. Exato. E, e, olha, olha, não mudou nada aqui. Agora tá passando um avião. Nesses últimos cinco meses, galera, eu ralei, ralei, ralei muito. Pra quem não sabe, quem chegou agora no canal, pra quem já tá muito sempre, sabe o que vinha acontecendo. Na minha batalha para conseguir o que? A minha... Carteira de... De... Motoboy. Isso aí. A minha driver license dos Estados Unidos. Carteira de motorista. Sim, que se fala driver license. Galera, eu consegui. Consegui. Não, não, não conseguiu não. Sério? Conseguiu? Eu não sabia. Quando? Quando? Eu não... Consegui ou não consegui? Ah, não, não conseguiu. Consegui sim! Yeah! Foram cinco tentativas, ok? São muitas? Não, não são. Por quê? Porque a gente conhece pessoas que já tentaram cinco, já tentaram dez, já tentaram quinze, vinte, e mesmo assim, às vezes não passaram. Isso não é hipérbole, tá? Tá, e sim, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá aqui a carteirinha pra vocês. E essa aqui já é a definitiva. E eu já tinha conseguido sim a Permit, né, que é a primeira prova. É tipo uma carteira temporária, provisória, pra você treinar e aprender a dirigir bem nos Estados Unidos, pra você depois fazer a prova prática. E já faz alguns dias a galera lá do Instagram, sinto muito, eu não dei a notícia pra vocês no Instagram, porque eu queria dar pra todos aqui no canal. Exato. Junto com a galera que assiste a gente lá do Instagram. Porque eu queria fazer essa surpresa pra todos vocês, porque era uma notícia que a gente queria ajudar há muito tempo, mais de um ano, gente. Que eu tô ralando pra isso. É algo tão importante pra nós, é algo que vai mudar a nossa vida, está mudando a nossa vida. Aqui em Nashville, você não é nada, você não é ninguém sem uma carteira de motorista. Nós não temos um bom sistema de transporte público, e o sistema que nós temos, o prefeito está querendo diminuir mais ainda, ele está querendo eliminar certas rotas de ônibus e tudo mais. Então, assim, se você não consegue dirigir, se você não pode dirigir aqui, você não tem como ter um emprego decente, você não tem como fazer faculdade, você não tem como se divertir. Exatamente. Não tem como fazer nada. Eu vou dar aqui algumas dicas pra vocês que, né, pretendem tirar futuramente uma carteira. E se no estado, se vocês vierem pra cá um dia e no estado de vocês não tem em português. O que é o caso em muitos estados neste país. Não façam no computador se tiver outras opções. Por exemplo, aqui você pode tanto fazer no computador quanto você pode fazer no papel. E por que que eu vou falar pra vocês que é muito melhor de vocês fazerem no papel? Por um simples motivo que você pode olhar todas as suas questões, você tem mais tranquilidade, você tem um livro pra ver as fotos maiores pra você entender. No computador é muito pequenininho. E tipo, sinceramente, eu fiz três vezes no computador e das três vezes eu fui péssimo. Oito, depois passei em onze e depois em sete. De trinta perguntas. E teria que passar, e teria que passar em vinte e quatro. É. A primeira vez que eu fiz no papel, e aqui você pode até levar o seu dicionário, eu não sei se em outros estados pode, aqui em Ternicí, você pode sim levar o seu dicionário da sua língua. Um dicionário bilíngue, né, que tem traduções de palavras. Sem anotação, sem nada. Ele é cem por cento novo, tá ligado? Sem nada de anotaçõezinhas nele. E se tiver algo anotado, aí, aí, ou algo que você marcou com o macateço, algo assim, aí eles não vão permitir. Mas se for um livro que você não, não, ah, marcou nada, aí eles permitem. Eu usei no caso o dicionário, rapaziada, porque se dá um branco, eu fico muito nervoso, me dá muito branco quando eu tô nervoso. Eu acho que esse é o caso com muitas pessoas. Exato. Você pode conhecer tantas palavras, pode saber, tipo, como dizer, uma palavra enorme, muito, muito rara. Ou palavras que você não conhece. Aí, você chega lá e você nem lembra de, como dizer, o carro, sabe? Não lembra de nada. Exatamente. Porque você tá ansioso e isso acontece, né? E, mano, me ajudou muito, 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 gente. E vou falar pra vocês, a primeira vez que eu fiz no papel, eu passei em 22. Se vocês forem comparar no computador, a diferença é gigantesca. Eu não fiquei bravo na primeira vez que eu não passei, porque eu falei, caraca, mano, que evolução. É, tava realmente melhorando muito. E, sendo bem honesto pra vocês, rapaziada, não procurem questionários, não procurem isso e aquilo. Cara, leia o livro. Leia o livro, mesmo que tenha palavras que você não saiba, você vai lidar e aprender. Foi o que eu fiz. Leia o livro mais de uma vez. Eu li duas. Eu li duas vezes. Uma vez, na primeira vez que eu fiz 22. Depois li ele de novo. E aí eu passei. E tinha partes que você leu mais de duas vezes, né? Sim, pra repetir, pra eu lembrar. E aí, na segunda vez, foi quantos? De 24 a 30, tinha que ser 24. Eu acho que você teria 26. E as moças lá falaram que isso é um número muito bom, que às vezes as pessoas passam no limite. E eu, mano, sinceramente, rapaziada, eu conheço americanos que trabalham comigo e que falaram que demoraram 3, 4, 5 vezes igual eu pra passar na prova escrita. E depois de duas semanas ou três, a galera do Instagram já sabia da provinha que eu tinha avisado pra eles. Que eu tinha que avisar, mano, era uma coisa que eu tava na garganta pra falar. E eu não tinha feito o vídeo porque a gente queria dar as duas notícias juntos, da carteira e a definitiva, né? Eu passei de primeira no Road Test, que é tipo aquela dirigindo. Eu passei de primeira. E eu conheço os americanos que trabalham comigo e que falaram que bombaram 3 vezes, bombaram 4 vezes. É muito gratificante, cara. Muito. E aqui, em Santos, na minha época que eu tirei minha carteira, tem tipo o Parallel Parking, que é tipo fazer a baliza, né? Aqui, antigamente tinha, não tem mais, eles não fazem mais porque a maioria dos estacionamentos, eu diria aqui, é tudo você parar assim, sabe? Não é aquele de... é mais no centro, sabe? Aquela baliza. Isso aqui no Tennessee, tá? É, no Tennessee, é. Se você mora, sei lá, em Nebraska ou... Sei lá, outro lugar. Arizona, tipo, aí pode ser muito diferente. Exatamente. Mas aqui no Tennessee, essa foi a nossa experiência, tá? Ela não me levou pra autoestrada, que é a Interstate, né? A oficial, né? Não me levou, ela me deu uma voltinha como se fossem dois quarteirões e pronto, passei, acabou. E é isso. E ela foi muito simpática também, né? Muito, perguntou de onde eu era, falei da minha família e do... Ela me deixou muito calmo na prova. Aqui foi assim. A gente não sabe falar pra vocês como é que é em outros lugares dos Estados Unidos, porque... Ou até mesmo em outras cidades, né? Aqui no Tennessee e tal. Porque, cara, o oficial é uma pessoa diferente. Pode ter pessoas com personalidades terríveis, que são pessoas muito grossas, né? Mas essa mulher, graças a Deus, foi super simpática. Sinceramente, foi assim, uma felicidade tremenda. Na hora que eu saí da primeira prova, ela chorou. Ficou em choque. Achou, achou, achou... Achou que eu não tinha... É verdade? Tipo, eu também perguntei três vezes pra moça na primeira prova, na escrita. Porque a gente ficou em choque. É sério? É tipo assim, é isso mesmo? É. Vocês que estão aí sabem dessa luta que a gente tá tendo há muito tempo. E aí na prova do percurso, né? Com o carro. Ela não me viu entrando quando eu voltei. Paguei a carteira, me agradeci a moça e tudo mais. Na hora que eu voltei, falei, ó. Fiz assim pra ela. Ela, o quê? O quê? Falei, tá aí, ó. 28 dólares. O que que é 28 dólares? O quê? O quê? Aí quando ela abre assim, viu a minha carteira já definitiva, ela... Não foi mesmo assim. Aí ela me abraçou e tinha algumas... Aliás, isso até me surpreendeu, esse ponto. No Tennessee, tem algumas pessoas que ficaram... É, também eu tava chorando na frente de todo mundo. Falei certeza que todo mundo ficou meio constrangido. Ah, e preços. É bom falar preços, né, gordinha? Vamos falar de preços que vocês gostam de saber. A primeira prova foi 5 dólares quando eu passei. E se você tivesse que refazê-la, é 2 dólares. Você paga só pela prova. E quando você não passou... Só paguei 2 dólares. É. Quando eu passei, foi 5 dólares. É, isso. Então, 5 dólares mais a segunda prova total foi 28, deu aí uns 32 dólares. É. Não, 33. É isso? A gente tá bom de matemática, né? Muito, muito. É 5. 28, papum, peck, peck, tuk, 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 tuk. Então, 33 dólares. Já posso ser um cientista. Isso. Eu acho que é. Ah, mas e aí, gordinho e gordinha, ab e dã? Você já tem carro? Isso a gente vai contar pra vocês em outro vídeo. A gente também tá programando gravar um videozinho sobre o que muita gente pergunta nas redes sociais e nos vídeos. Nossa, por que que agora ela está de cadeira de rodas? A gente vai fazer um vídeo só sobre isso. É uma história um pouco complicada e eu acho que vocês vão achar a história bem interessante. E vale a pena fazer um vídeo só disso pra vocês entenderem 100% o que que é. Mas ela tá bem, ela tá feliz, não tá nada mal por causa disso, certo? Não sei. Vocês vão ver no vídeo, né? Não pode nem dar o spoilerzinho? Não. Nossa, que... Pode ser? Não, não pode dar spoiler. Mas então é isso, rapaziada. Nossa, que saudade de falar isso. Não se esqueçam de deixar aquele grande like. Compartilha, comenta, se inscreva aqui, ó. No botãozinho do Caso América pra não perder os próximos vídeos. E estão aparecendo agora na tela pra vocês os dois últimos vídeos do canal. Por favor, vão lá, assistam e deixam um grande like. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. Tchau.